Caio número de acidentes e mortes nas rodovias federais de todo o país durante o carnaval. Campanha do desarmamento já recolheu mais de 2.500 armas nos dois primeiros meses deste ano. E veja também, começou hoje e vai até o dia 30 de abril o prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda. Neste ano são esperadas 27 milhões de declarações. E ainda nesta edição do NBR Notícias. O Programa de Aceleração do Crescimento investiu nos últimos três anos 143 bilhões de reais em obras de mobilidade urbana, aquelas que ajudam a organizar melhor o trânsito e facilitam o deslocamento das pessoas nas cidades. Turismo a um preço justo. Campanha nas redes sociais quer compartilhar entre viajantes e empresários as boas práticas de consumo de produtos e serviços no setor. Nós precisamos criticar aqueles que estão abusando, mas precisamos aplaudir e difundir aqueles que não se aproveitam desse momento de grande demanda para subir os preços. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O feriado de carnaval registrou queda no número de acidentes e mortes nas rodovias do país. Os dados foram divulgados hoje pela Polícia Rodoviária Federal. Durante os seis dias da Operação Carnaval, foram registrados 3.201 acidentes e 155 mortes nas estradas de todo o país. Números que mostram queda de 9% na quantidade de acidentes, com a redução de 6% no índice de vítimas fatais. É um trabalho integrado entre os Ministérios da Justiça, do Ministério dos Transportes, das Cidades e da Saúde, coordenado pela Casa Civil. A imprudência continua sendo a principal causa de mortes nas estradas. As colisões frontais, por exemplo, representam mais de 40% dos casos. Acidentes que, segundo a Polícia Rodoviária Federal, poderiam ser evitados. A imprudência é a principal causa dos acidentes. E os dois tipos de infrações mais comuns registradas pela PRF foram as ultrapassagens proibidas ou ultrapassagens forçadas e o excesso de velocidade. Durante o fim de semana prolongado, 8.500 policiais trabalharam nas ações de fiscalização. Ao todo, mais de 217 mil veículos foram fiscalizados. E quase 70 mil testes que detectam a presença de álcool no sangue foram realizados. Só nessa Operação Carnaval foram mais de 1.600 pessoas autuadas por conduzir alcoolizado. E dessas 1.600, 400 foram detidas, encaminhadas à Delegacia e Polícia Civil. Mas a gente já percebe que realmente tem caído tanto o número de flagrantes como o número de acidentes envolvendo pessoas alcoolizadas conduzindo. E foram autorizados estudos para concessão de mais quatro trechos rodoviários no país. São cerca de 1.500 quilômetros de estradas em rodovias que passam pelos estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. As avaliações serão realizadas por 24 empresas privadas, que terão 120 dias para apresentar os resultados à Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Beleza e velocidade são alguns dos itens que fazem a diferença na hora de comprar um carro. E o consumo de combustível? Você se preocupa com isso na hora de escolher um veículo novo? Para ajudar os consumidores que levam em consideração esta questão, vários automóveis já contam com uma etiqueta que informa o nível de eficiência energética. Este ano, 495 modelos de carro vão ter o selo. 10% a mais do que no ano passado. Até 2017, todos os veículos vão ter o adesivo. A etiqueta informa o consumo de combustível dos automóveis na cidade e na estrada, a emissão de gás carbônico e a classificação quanto à eficiência energética. Os veículos mais eficazes recebem a letra A e a pior nota é representada pela letra E. Os automóveis com as melhores classificações na etiqueta do Inmetro ainda ganham outro adesivo, o selo Compete de Eficiência Energética, concedido pela Petrobras. A adesão ao Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular é voluntária. As fabricantes que decidem adotar o adesivo recebem incentivos fiscais. Atualmente, 36 fabricantes de veículos participam do programa. Nesta edição de 2014, um total de 495 modelos podem exibir etiquetas como essa, número 10% maior do que o do ano passado. Este casal já fechou o negócio e as informações sobre o consumo de combustível do carro novo fizeram a diferença na hora da escolha. Todas essas informações que a gente tem agora, no selo do Inmetro, categoria A, B, C, informando que o veículo está consumindo mais ou menos, é importante para a gente. A gente tem que estar pensando a longo prazo, pensar na quantidade de carros que estão aí, soltando poluição, e o Inmetro está aí para poder fazer isso. O supervisor de vendas da concessionária confirma que carros mais econômicos são os preferidos do consumidor. Realmente o cliente está tendo mais acesso à informação. Antes a gente falava sobre isso, sobre o consumo, só que sempre, sem ter o que mostrar, a gente ficava sempre meio desconfiado se estava realmente falando a verdade ou não. E hoje o conselho nos carros facilita muito a gente a passar essa informação para o cliente poder mostrar. E o especialista lembra, além do consumo de combustível, é preciso reparar na quantidade de gás carbônico liberado pelos veículos, já que esse gás é um dos responsáveis pelo aumento da temperatura do planeta. E o consumidor, quando olha aquela etiqueta, ele pode dizer que pode emitir menos carbono. Então, sim, o consumidor pode olhar para aquilo e decidir se ele vai proteger mais o meio ambiente ou não. Universalizar o acesso ao transporte coletivo, melhorar o deslocamento da população nas cidades. O Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, investiu nos últimos três anos mais de 140 bilhões de reais em mobilidade urbana. Grandes capitais como São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza e Belo Horizonte estão sendo beneficiadas. E a capital do país, Brasília, não ficou de fora. Um dos focos do programa é a mobilidade urbana nas grandes e médias cidades. Os empreendimentos nessa área somam investimentos de 143 bilhões de reais em todo o país. Desse total, 50 bilhões de reais são do Pacto da Mobilidade, lançado em 2013 pela presidenta Dilma Rousseff. São mais de 260 empreendimentos de mobilidade urbana no PAC-2, obras estruturantes que facilitam o deslocamento das pessoas nas cidades. Como esse corredor exclusivo para ônibus, um BRT que vai beneficiar mais de 200 mil moradores do Distrito Federal e seu entorno por dia. E já está com cerca de 80% do trabalho concluído. O sistema BRT é um sistema de transporte coletivo expresso, com um sistema fechado, você tem estações fechadas, onde as pessoas entram, pagam o seu ticket na entrada. E que privilegia aqui o transporte coletivo. Então você tem vias exclusivas, obras de artes especiais, como viadutos, apenas para o sistema de transporte coletivo. Dando prioridade para a fluidez desse sistema, então você ganha tempo de viagem, com a expectativa de redução de mais de 50% do tempo de viagem. Para a gente que depende muito dos ônibus, vai facilitar bastante a vida da gente, né? A carência de ônibus que está batendo, isso aqui vai ajudar muito, né? Os BRTs das áreas centrais de Belo Horizonte, com mais de 92% de execução, e de Belém, com mais de 23%, são outros exemplos de melhorias no transporte público. O BRT Transcarioca, no Rio de Janeiro, que vai ter quase 40 quilômetros de extensão, já foi 85% realizado. Mas os investimentos em outros meios de transporte, especialmente sobre trilhos, também seguem a todo vapor. Como o trem urbano ligando São Leopoldo a Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que já foi concluído. O aeromóvel de Porto Alegre, que já transportou quase 200 mil passageiros. O metrô de Fortaleza também já está em operação. E com tantas obras importantes, o PAC estimula a economia, forma novas cadeias de produção e contribui para a geração de emprego em todo o país. Esse aqui de obra é o meu primeiro emprego. Esse eu roubei foi através de um tio meu que ele trabalhava aqui. Estava desempregado, aí ele me informou que ele era o encarregado aqui, ele me informou e eu vim trabalhar aqui. Vou estudar, vou fazer um curso aí para mim, seguir a carreira para frente. 2.580 armas foram entregues para a campanha do desarmamento nos dois primeiros meses deste ano. Desde o início da campanha, em 2004, são mais de 640 mil armas doadas às autoridades. Entre as que mais foram entregues estão o revólver e a espingarda. São Paulo, Pernambuco, Rio de Janeiro, Paraná e Mato Grosso do Sul são os estados que mais recolhem. O Brasil conta hoje com 2.127 pontos de entrega, a maioria localizados nas sedes das Polícias Civis dos Estados. Para saber o local mais próximo da sua casa, basta acessar o site www.entreguesuarma.gov.br. Começou hoje o prazo para entrega da Declaração do Imposto de Renda. Neste ano, a declaração poderá ser feita também via tablet e celular. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia, do Ministério da Fazenda, tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Aldi. A expectativa é que 27 milhões de declarações sejam entregues à Receita Federal. Neste ano, um milhão a mais do que no ano passado. E a largada foi dada hoje, como você acabou de dizer. Quem vai conversar um pouco com a gente, tirar dúvidas de pessoas que se manifestaram pelas redes sociais, é o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, Joaquim Adir. Boa noite, Supervisor. Antes de apresentarmos as perguntas às pessoas pelas redes sociais, eu gostaria que o senhor atualizasse a gente quantas declarações foram entregues hoje para a Receita até as 5 horas da tarde. Até as 17 horas, a Receita recebeu 278 mil declarações. Mas este número deve crescer até o final da noite, superando, inclusive, os anos anteriores. Quem que é obrigado a fazer a declaração do Imposto de Renda relativo ao ano passado? Bom, está obrigado a entregar a declaração até 30 de abril. Quem recebeu, em 2013, como rendimento tributável, acima de R$ 25.760,70. Também está obrigado quem teve rendimentos isentos acima de R$ 40 mil. Ainda, se não se enquadrar nessa situação, ficam obrigados aqueles que têm aplicações financeiras e imóveis, em 31 de dezembro de 2013, de valor superior a R$ 300 mil. E quais são as novidades deste ano? Neste ano, as principais novidades, primeiro, a declaração pré-preenchida, que é o primeiro ano que a Receita está apresentando, e que atinge, ou está disponível apenas, para aqueles que têm certificado digital. Eles se dirigem à página da Receita, no ECAC, é o atendimento virtual, e lá, informando os dados do seu certificado, eles terão acesso a esse arquivo que baixarão no programa da Receita Federal. Para aqueles que têm poucas informações a acrescentar, a declaração está praticamente pré-preenchida. Mas aconselhamos uma revisão total desses dados, até porque pode estar faltando alguma informação de fontes que ainda não apresentaram a Receita Federal. Algumas empresas acabam atrasando a entrega da DIRF, e, com isso, o contribuinte pode, se não revisar, entregar essa declaração, que chamamos de pré-preenchida, com erros e depois acabar ficando na malha. Agora, eu ia fazer umas perguntinhas relativas às pessoas que se manifestaram pelas redes sociais. O Will Montenegro, de Belém do Pará, diz que, no fim do ano passado, ele foi roubado, e, no seu computador, que foi roubado, tinha o programa de declaração, tinha as declarações que ele fez nos anos anteriores, e a do ano passado, com o número do recibo. Ele pergunta o seguinte, como que ele pode recuperar o número do recibo da declaração que estava nesse computador, que foi roubado no fim do ano passado? Infelizmente, o número da declaração funciona como uma senha. Ele não pode pegar, assim, por telefone, e ele precisa se dirigir à Receita Federal, se identificando. Mas ele pode entregar a declaração também, a gente não aconselha que entregue, mas, na eventualidade de ele não tiver tempo disponível, vai a Receita entregar sem o número do recibo. Outra pessoa que se manifestou pelas redes sociais foi a Lorena Rocha, aqui de Brasília. Ela pergunta o seguinte, como que ela pode apresentar, na declaração desse ano, doações que ela fez a instituições de caridade, no ano passado? Bom, essas doações às instituições de caridade, elas não são dedutíveis do imposto de renda. As doações a título de incentivo, que são dedutíveis do imposto de renda, especialmente agora na declaração, só temos, porque as doações são feitas até 31 de dezembro, e, para o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela poderá optar por essa doação, até 3% do imposto, no momento de fazer a declaração, e pagar esse valor correspondente até 30 de abril. Só nesse caso, só para o Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito obrigado pela entrevista. Lembrando que as declarações relativas a 2013 podem ser entregues até 30 de abril deste ano. Quem quiser mais informações, pode buscar na página da Receita Federal, na internet, que é www.receita.fazenda.gov.br. Voltamos com você no estúdio, Adilei. Muito obrigado, Paulo, pelas informações. Novas instalações esportivas podem ajudar na formação e treinamento de atletas para os Jogos Olímpicos em 2016 aqui no Brasil. Em material considerado de alto padrão, a pista de atletismo do Comando Militar do Planalto, inaugurada este ano aqui em Brasília, tem garantido o certificado internacional. Raílson chegou ao Exército há dois anos e já é uma promessa do atletismo da casa. Uma pista desse nível aqui, com certeza os resultados vão ser melhores do que já obtinham. Agora, o treinamento de Raílson e de outros atletas vai alcançar níveis internacionais com o novo Estádio Olímpico de Atletismo no Comando Militar do Planalto em Brasília. As instalações do Exército beneficiarão não só os militares, mas atletas de diversas modalidades. Nosso complexo, ele parte da premissa que deve favorecer basicamente a formação de novos atletas, o treinamento físico militar do nosso pessoal, mas também abrigar treinamento e competições de nível internacional para todos os segmentos de federações, de confederações. A pista do Estádio Olímpico de Atletismo aqui no Comando Militar do Planalto foi construída com o mesmo material das pistas nas últimas duas Olimpíadas, Pequim 2008 e Londres 2012. O material é a borracha original, que ajuda a absorver impactos e evitar lesões dos atletas. Vantagens que vão ajudar também o corredor Cristiano, que ficou em 26º lugar de um total de 89 competidores nos últimos Jogos Mundiais Militares. O atleta é soldado temporário do Exército e pretende aproveitar a pista para alcançar seu maior sonho. Estou trabalhando para conseguir o índice em 2016. Estou preparado para isso e treinar muito. E o futebol olímpico de 2016 também deve usufruir das novas instalações do Complexo Esportivo do Comando Militar do Planalto. Nós temos um campo aqui que pretendemos colocá-lo em condição de abrigar treinamento de equipes para a disputa aqui em Brasília, no Estádio Nacional de Brasília, do futebol dos Jogos Olímpicos de 2016. Mais dois municípios de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas vão receber recursos para ações de defesa civil. Cerca de R$ 220 mil vão ser destinados a Itaiomi e Capelinha para restabelecimento de serviços essenciais, socorro e assistência às vítimas. O pagamento vai ser feito por meio do Cartão da Defesa Civil, que é um instrumento utilizado pelo governo federal para repassar os recursos às regiões em situação de emergência ou estado de calamidade pública. Incentivar as pessoas a manter uma alimentação saudável e balanceada. Este é o assunto de hoje dos Cenas do Brasil, que vai ao ar logo mais aqui na NBR. Uma alimentação saudável é fundamental no combate à desnutrição, obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. É importante você se alimentar bem para conseguir ter energia durante o dia. O novo Guia Alimentar da População Brasileira é o tema dos Cenas do Brasil desta quinta. É ao vivo, oito e meia da noite, aqui na NBR. Ajudar as pessoas a terem acesso a informações sobre preços mais justos em diárias de hotéis, bilhetes de companhias aéreas, tarifas de restaurantes e outros serviços. Esta é a ideia de uma campanha nas redes sociais que quer compartilhar entre viajantes, empresários e veículos de comunicação às boas práticas de consumo de produtos e serviços no setor de turismo. Muita gente espera o ano inteiro para viajar e conhecer novos lugares. Mas o tão sonhado passeio pode virar pesadelo com os preços encontrados nos destinos turísticos. Eu acho que está tudo muito surreal. Agora chegando a época da Copa do Mundo, tem aumentado bastante. Há pouco tempo eu estive no Rio de Janeiro e lá as coisas estão realmente surreais. Surreais, assim. Eu tenho um exemplo de uma amiga que estava indo para o Rio de Janeiro, se mudando para lá, desistiu por causa dos preços de lá. Para ajudar a população a encontrar opções mais baratas, o Ministério do Turismo quer usar as redes sociais na internet para dar dicas de hotéis, restaurantes e transportes que valem o que cobram. A ideia é que o próprio internauta possa contribuir publicando sugestões de serviços. Além de sugestões de lugares para visitar e serviços, a campanha também abre espaço para reclamações. O Ministério quer atingir, em primeiro lugar, o lado positivo. Os bons empresários, aqueles que podem oferecer um preço justo e que querem oferecer. E transformar o consumidor no grande agente de divulgação dessas medidas. Via internet, ele mostrar onde tem preço mais barato, onde o consumidor deve evitar, enfim. Todo esse tipo de movimentação que será muito útil para aqueles que, durante a Copa do Mundo, tiverem de consumir nossos produtos. A troca de informações sobre preços na internet já vem sendo feita nas redes sociais por páginas como a do Movimento Surreal. As postagens divulgam experiências positivas e negativas de consumidores das diversas capitais do país. Os empreendimentos têm visto como uma oportunidade, pelo menos os que interagiram com a gente até agora, têm visto como uma oportunidade de ter um relacionamento mais próximo com os clientes e identificarem os pontos fortes e fracos, o que eles precisam melhorar e o que eles precisam melhorar nos negócios deles. Além da divulgação na internet, o Ministério do Turismo quer disponibilizar uma cartilha com dicas para os turistas e também o selo Jogo Limpo para os estabelecimentos. Nós precisamos criticar aqueles que estão abusando, mas precisamos aplaudir e difundir aqueles que não se aproveitam desse momento de grande demanda para subir os preços. E a melhor maneira de identificar aquele estabelecimento é afixando um selo que diga, olha, aqui se pratica preço justo, aqui se joga limpo. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.